Segunda dos amigos, churrascada, cerveja gelada, bate-papo e animação. Agito que está bombando Vila Escambul em plena segunda-feira. Conversando com o Charles um dia aqui, sentado numa segunda, assando uma carninha. Falei, Charles, vamos retomar esse projeto para os profissionais que trabalham no final de semana, DJs, cerimonialistas, toda essa equipe de eventos. Pô, ele achou legal e estamos aí na quarta, acho que na quarta semana e hoje é isso que vocês estão vendo. Sucesso absoluto, maravilhoso e pode contar, toda segunda vai ter a segunda dos amigos aqui no Vila. Como que funciona? O esquema é simples, objetivo, rápido, 10 reais você come o churrasco à vontade, com um mezanino ali, um aparador com salada, maionese, salpicão e bebidas à parte. A ideia é confraternização na segunda. Música Música